Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu de mais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração, não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder, dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber, até o fim, quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente, tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalhe para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Esta poderosa oração é forte, e muito poderosa, de Maria Padilha das sete encruzilhadas, e da deusa Lilith, é conhecida por fazer a pessoa chorar aos seus pés, a implorar o seu amor, a força dessa poderosa entidade espiritual femininas, ajuda a trazer se rastejando aos seus pés. É uma oração direcionada, as forças, o poder, dessa hombojira, Maria Padilha das sete encruzilhadas, e da deusa Lilith, e promete fazer a pessoa implorar pelo seu amor, e pela sua paixão. Vamos à oração. Ó poderosa, gloriosa, das forças de Maria Padilha das sete encruzilhadas, da deusa Lilith, para que dentro dessa poderosa magia, se estabeleça a sua força e seu poder, para que meu amado, nome da pessoa amada. Que através dessa poderosa magia, em todo o seu poder, em toda a sua glória, em todo o seu momento, de sua vida, sinta-se sempre em transe, na força dessa poderosa hipnose, para que dentro de nosso amor, seja unido, nas forças de Maria Padilha das sete encruzilhadas, e na força da deusa Lilith, faça agora que meu amor, nome da pessoa amada. Venha nesse momento, possa sempre estar ao meu lado, juntos o tempo todo, desejar sempre o meu amor. Ó Senhora Poderosa, Deus ali de ti, com as suas poderosas forças, na sua poderosa magia, eu peço a voz que me traga, agora mesmo, nome da pessoa amada. Para que através da sua magia, não durma, não coma e nem beba, sempre acorde pensando em mim. Ó poderosas forças da Deus ali de ti, nas forças das nossas intimidades, que sinta esta energia e este poder, para que dentro dessa poderosa magia, quando você sentir arrepios, vai sempre lembrar de mim. Diga o seu nome. Para que dentro dessa poderosa magia, só eu existo, só para você, meu amado, nome da pessoa amada. Para que esta poderosa magia se estenda agora, que nesse momento, lhe cause sempre cegueira, quando se possível for, se imaginar com outra pessoa. Ó poderosa e gloriosa, Deusa, lhe de ti, através da vossa magia, eu peço a vós que afaste, em nome da sua força, em nome dos seus anjos, para que nunca conseguirá realizar esta cena em sua mente. Mas nunca, mas nunca, através dessa poderosa magia, eu peço que me traga agora de rastro, nome da pessoa amada. Para que dentro dessa poderosa magia, perca o tesão, fique proxa com qualquer outra pessoa, principalmente aquela que você procura. Ó poderosa, Deusa, lhe de ti, minha amada e gloriosa forças, eu peço a vós, neste momento, com muita piedade, eu peço, de joelhos, para que vós afaste do caminho do meu amado, todas as pessoas, e dentro dessa poderosa magia, faça que ele venha a minha procura, nome da pessoa amada. Através dessa poderosa magia, eu peço a vós, dentro dos seus poderes, para que dentro de vós, quando for procurar qualquer outra pessoa, deixe totalmente brocha o meu amor. Nunca mais sinta tesão, gele e frie, tenha nojo de todos. Ó poderosas, força de Maria Padilha, das sete encruzilhadas, com a sua magia, com o seu poder, eu peço a vós que faça, que sinta esta atração e desejo, somente pelo meu corpo, diga o seu nome. Salve os seus poderes, salve a sua magia, ó poderosa Deus da Lilith, eu profetizo em nome do seu poder. Em seus encantos, na sua magia, eu peço que banhe, com as suas essências do amor, e seja agora, nós dois juntos, diga o seu nome. Nome da Pessoa Amada, que esta magia seja totalmente perfeita, para satisfazer todas as minhas fantasias no amor, e todas as suas fantasias românticas e eróticas, e tudo que o pensar se realize, hoje e sempre, somente eu tenho esta força, este poder, e sempre terei. Que esta energia, esta iluminação perfeita, vinda da força da Deusa Lilith, sobre nós, nome da Pessoa Amada. DIGA O SEU NOME Para que meu amor, fique nesse momento, todo encantado, sempre muito ansioso e enlouquecido, para me ver, e quando escutar a minha voz, esteja no estado de hipnose, para que venha agora, para as minhas mãos, NOME DA PESSOA AMADA. Poderosas, força da Deusa Lilith, faça sempre sentir a sinergia, esta alta magia, em seu coração, para que domine você completamente, através desta poderosa magia do amor, NOME DA PESSOA AMADA. Para que esta energia, faça você sentir, neste momento, o seu corpo estremecer, dentro desta poderosa magia, do amor. Salve a Deusa Lilith, salve Maria Padilha, das sete encruzilhadas, dentro do seu poderoso, e consagrado, energia do amor. Neste momento, vai sentir o seu corpo, estremecer de amor e alegria, de paz e paixão, só por mim, diga o seu nome. Que através deste encanto, faça, agora mesmo, que seu corpo, vai sentir esta energia, este encanto, dentro deste poder, para que você fique louco, de tesão e amor, ao me ver. Diga o seu nome. Ó poderosa e consagrada, Deusa Lilith, eu peço a vós, neste momento, que trabalhe para mim, nesta força, para que me traga, agora mesmo, o meu amor. Nome da pessoa amada. Para que sinta amor, sempre ao me ver, e com muita fé, que eu oro, esta poderosa oração, perigosa, de amarração amorosa, das forças, da Deusa Lilith, e Maria Padilha, das sete encruzilhadas. Peço agora, que meu amor, da minha vida, esteja sempre a pensar em mim, nome da pessoa amada. 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 E dentro dessa poderosa força, você vai ficar amarrado, a energia do amor, e vai ficar totalmente hipnotizado, só para mim. Diga o seu nome. Através dessa poderosa magia, e dessa poderosa consagração, esteja agora firmado e cruzado, dentro do seu ponto, escado, dentro da sua energia, ó poderosa Maria Padilha, das sete encruzilhadas. Eu peço agora, com muita paixão e amor, eu creio no seu poder, e tenho fé, e sei que meu amado, vai vir agora, nome da pessoa amada. E vai ficar para sempre, e desejando, será forte este amor, e vai sentir, uma grande e poderosa força do amor, sobre você, meu amado, nome da pessoa amada. A sua vontade será de me beijar, e de me amar, para que meu amor, esteja neste momento desesperado, através desse poderoso encanto, nome da pessoa amada. e através desse encanto, venha, sempre ficar comigo, diga o seu nome. Ó poderosas forças da deusa Lilith, faça que nesse momento, vim de rastro, nome da pessoa amada. Longe de mim, chore, de desespero, se desespere de saudade, sinta paixão e amor, sempre por mim, diga o seu nome. E que as forças do seu poder, ó Deus ali de ti, que na hora de me ver, meu amor, fique cheio de amor e tesão, nessa hora, vai sentir, o seu coração acelerar, de muita paixão e amor, somente por mim, diga o seu nome. E através dessa alta magia, das forças da deusa Lilith, realize para mim, nessa força, através dos portais, dentro da sua poderosa magia, na alta magia, para que dentro dessa poderosa força, faça você sentir saudades, e seja tão forte, meu amado. nome da pessoa amada. Para que dentro dessa poderosa magia, vai ficar agora, comigo, o mais rápido possível. E vamos sempre viver, para sempre, no amor e na paz. Salve Maria Padilha, das sete encruzilhadas. Salve a Deus ali de ti. Mande as suas magias, sobre o corpo, da pessoa que eu amo. Nome da pessoa amada. E que através dessa alta magia, faça que tudo, que meu amor, venha de rastro. Nome da pessoa amada. E através dessa magia, da deusa Lilith, jogue os seus encantos, sobre mim, para que ele me veja, bela, linda, e perfeita, e fiel. Eu peço, que através dos seus portais, do amor, se faça agora presente, este encanto, esta poderosa magia, e que não permita, que ninguém fale mal de mim, ou pense mal, em todo o tempo, através dessa poderosa magia consagrada, através do seu poder, do seu amor, ó Deus ali de ti. Assim, eu peço a vós, que domine agora, o seu corpo, a sua mente, e seu espírito. nome da pessoa amada. Para que esta energia, faça você ficar muito louco de amor, de saudades, de ciúmes, de paixão, somente por mim, ó poderosa, Deus ali de ti, consagrada em todos os seus rituais, dentro dessa alta magia, esteja agora, a completar esta força, para que lhe venha, em minhas mãos. Nome da pessoa amada. Para que lhe sempre esteja, sempre ao meu lado, diga o seu nome. Para que sempre, lhe vai me ver, como uma deusa, a única, em seu momento, dentro dessa energia, faça lhe pensar em mim, para que dentro dessa poderosa força, lhe faça, nesse momento, com seu poder, ó Deus ali de ti, para que lhe venha, agora, me amar, e vai me adorar, que assim seja, assim está, feito, esta poderosa magia, das forças da Deus ali de ti, e de Maria Padilha, das sete encruzilhadas. Faça agora, que meu amor, nome da pessoa amada. Através desse encanto, sobre ele, nome da pessoa amada. Faça agora, ó Deus ali de ti, demonstre, o meu amado, ciúmes, para que seja agora, para que eu veja, o seu desespero. Pense agora em mim, para todo o tempo, para que dentro dessa poderosa magia, da Deus ali de ti, irá sentir até o fim dos seus dias, amor, paixão, ciúmes, somente por mim, o tempo todo, pelas forças, e pela sua glória, ó Deus ali de ti, pelas forças, dos seus poderes, e pelas energias, da sua glória, nesse momento, ele sempre vai pensar em mim, e que esteja gravado, o tempo todo, em sua mente, o meu nome, diga o seu nome. E quando o meu amor pensar em mim, vai me desejar, e seu corpo fique em chamas, de tanto amor, de tanto tesão, sempre por mim, diga o seu nome. Ó poderosa, Deus ali de ti, com as suas poderosas forças, para que nessa, ora, fique como um animal no cio, e seja para sempre, quando me ver, ou sentir o meu perfume, ou ver a minha foto, ou escutar a minha voz, seja só por mim, amor e desejo, venha se rastejando, feito cobra, nome da pessoa amada. e que através dessa poderosa magia, você vai se curvar aos meus pés, diga o seu nome. você vai me adorar sempre, e ver como uma deusa, uma força maior, vai estar agora, porque Maria Padilha, das sete encruzilhada, vai mexer em seu corpo, vai fazer você enlouquecer, e desejo-os sempre, e que as energias, dessa poderosa magia, esteja agora, a trabalhar, em cima de você, para sempre, em nome da Deusa Lilith, em nome de Maria Padilha, das sete encruzilhadas, para que nesse momento, e nessa hora, você, será meu, para sempre, nome da pessoa amada. não vai nunca conseguir dormir, e nem ter paz, e nem ter sossego, muito menos, ficar perto de alguém, através dessa poderosa força, vai ficar broxa, para qualquer outra pessoa, e sempre vai ver, a minha imagem, e sentir o meu cheiro, escutar a minha voz, dentro dos seus poderes, ó Deusa Lilith, dentro das suas forças, nunca vai conseguir, sair de casa, à procura, de ninguém, e nessa hora, você vai sentir, abafado, que as energias, dessa magia, desça agora, sobre o seu corpo, nome da pessoa amada. Enquanto não ficar comigo, e vir me amar, e me confessar, que não aguenta mais, ficar longe de mim, diga o seu nome. Para que esta energia, este poder, eu profetizo, em nome, de Maria Padilha, das sete encruzilhadas, e da Deusa Lilith, que você vai me adorar muito, e que está, perdidamente, apaixonado, através dessa poderosa magia, você vai me amar, e vai ficar louco de amor, por mim, diga o seu nome. Ó poderosas forças, da Deusa Lilith, poderosa magia, de Maria Padilha, das sete encruzilhadas, assim se faça, nessa hora, com todo o seu poder, e glória, salve as suas forças, salve o seu poder, e salve a sua magia, ó poderosa e gloriosa, Deusa Lilith, para que dentro dessa poderosa magia, se estabeleça, a sua poderosa força, para que dentro dessa energia, faça agora, esta amarração, em seu corpo, para sempre, nome da pessoa amada. venha agora, a ficar comigo, e seja para sempre, assim seja, assim será, assim se faça, com as suas altas magias, em seus poderes, minha poderosa e gloriosa, Maria Padilha, das sete encruzilhadas, leve através dos ventos, sempre, o meu nome, e sopre em seus ouvidos, e seja agora, nesse momento, para que meu amado, nome da pessoa amada. Venha desesperado, com esta energia do amor, com este poder, se manifeste agora, esse desejo, esta paixão, e esse tesão, com saudades, somente por mim, diga o seu nome. E através da vossa luz, e através dessa magia, se faça agora presente, através da vossa força, para que venha, e desça esta energia, pelo seu corpo, nome da pessoa amada. Para que seja feita, esta poderosa amarração amorosa, definitiva, até o fim dos seus dias, que assim seja, para todo o sempre, para que meu amor, necessita de mim, diga o seu nome. Ó poderosa e gloriosa, as forças, da Deusa Liditi, consagrada, em todo o seu ritual, e poder, seja agora, a trabalhar para mim, nesse momento, dentro dessa poderosa energia, se faça presente, esta força, da amarração amorosa, na pessoa que o amo, nome da pessoa amada. Para que nunca mais, vai querer, mais saber, de nenhuma outra pessoa, e não deixe, ó poderosa Maria Padilha, das sete encruzilhadas, se aproximar, da pessoa que o amo, nesta poderosa energia, quem se aproximar, do meu amor, deixe totalmente brocha, só vai me querer, a mim, diga o seu nome. E dentro dessa poderosa magia, nas forças de Maria Padilha, das sete encruzilhadas, e da Deusa Liditi, eu tenho, os meus pedidos, a te fazer, fazer, fazer os seus pedidos. salve a sua luz, salve o seu poder, e salve a sua glória, salve a sua energia, e salve o seu amor. Vai me amar, como um louco, e assim seja, para sempre. Através, dessa poderosa energia, das forças, da Deusa Liditi, vai acabar, de uma vez, com esses, relacionamentos, de dependência, de dependência, com relação, a outras pessoas, ó poderosas forças, da Deusa Liditi, que assim seja, me traga agora, nesse momento, com maior urgência, e faça agora, que meu amado, nome da pessoa amada. venha neste momento, de rastro, desesperado, sempre por mim, diga o seu nome. Para que esteja agora, louco de amor, e de saudades, e confessando, sempre para mim, olhando sempre, meus olhos, e dizendo, que me ama, e me adora, e não consegue, viver sem mim. Ó poderosa, Deusa Liditi, através da vossa, poderosa força, faça agora, que ele me adore, me ame, e esteja agora, apaixonado por mim. Que assim seja, assim a de ser, em todo o seu poder e glória, salve as forças, da Deusa Liditi, salve o seu poder, em nome das suas forças, em nome da vossa poderosa, energia, com os seus poderes, para trazer agora, com a máxima urgência, que seja agora, que venha o meu amado, nome da pessoa amada, para que venha manso, carinhoso e dócil, como um cordeirinho, louco de amor por mim, salve as energias do amor, salve o seu poder e sua glória, para que me traga agora, neste momento, nome da pessoa amada. Através desta poderosa energia, e desse poder, na alta magia do amor, eu prometo sempre divulgar, esta poderosa oração, aos quatro cantos, desta terra. Eu sei quanto mais, quanto mais eu divulgar, esta poderosa oração, com toda certeza, meu amor, vai estar ao meu lado, e vai vir, como sempre foi, o meu amado, o meu homem, da minha vida. Ó poderosas forças, da deusa Lilith, ó poderosas forças, de Maria Padilha, das sete encruzilhadas, faça agora, neste exato momento, que meu amor, venha, para as minhas mãos, nome da pessoa amada. E através, desta poderosa força, faça ficar em agonia, louco de amor, em agonia, a minha procura, e a partir de agora, lance as suas magias, sobre, neste instante, para o meu amor, nome da pessoa amada. Poderosas forças, da deusa Lilith, consagrada em todos, os seus rituais, esteja agora firmado, e consagrado, esta energia, para que meus pedidos, estejam em suas mãos, para sempre, assim se faça, assim a de ser, e esta hora, de paz, e sossego, poderoso, e bondoso, e glorioso, seja, dentro desta poderosa, magia, bendita, que esta energia, esteja agora, a consagrar, todos, os seus rituais, para que dentro, desta poderosa, força, me traga, o meu amado, nome da pessoa amada, e dentro deste portal, seja estabelecido, a sua força, e seu amor, e a sua poderosa, consagração, que assim seja, para todo sempre, em nome da deusa Lilith, se faça agora, presente, esta magia, para todo sempre, em seu poder, que assim seja, que assim a de ser, que assim se faça, para todo sempre, amém.